Como foi exatamente que você ofereceu a sua alma ao diabo? Bom, você não oferece. Você vende, diferente do seu Cristo, em que as recompensas noventas da sua morte e não são particularmente bem definidas, já com o Satã, o contrato é claro. As recompensas vêm agora. Sempre são alguma coisa que você pediu ou algo que cobiça.